Hoje a polícia fez uma operação para combater pessoas envolvidas com o que é chamado, conhecido, de tribunal do crime. Líderes de facções criminosas são alvos dessa operação realizada hoje pela DRACO. Mais uma vez, o trabalho feito pelos policiais para combater o crime organizado. Você está vendo a ação da polícia, prisões foram realizadas e apreensões também, que acompanhou tudo desde cedo. Foi Nájila Fernandes e traz informações no Jornal do Piauí. Nájila, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. A você e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. Joelson, um trabalho de investigação da polícia que durou mais de oito meses e resultou na DRACO 165 Operação Disciplina, deflagrada na manhã desta terça-feira em Teresina e em outras 12 cidades do interior do Estado, com o objetivo de desarticular um núcleo de liderança responsável pelo Tribunal do Crime, de uma facção criminosa que atua em pelo menos 13 cidades do interior. O Tribunal do Crime, Joelson, que é uma espécie de... Na verdade, é um sistema interno dessas organizações criminosas que aplicam punições, que vão desde torturas até execuções. Foram presos, presas pessoas aqui em Teresina e também no interior, onde a DRACO 165 Operação Disciplina foi deflagrada hoje. Nós temos uma matéria, inclusive com a fala do coordenador do DRACO, o delegado Charles Pessoa. Vamos acompanhar. Com 30 mandados de prisão e 40 mandados de busca e apreensão, a DRACO 165 Operação Disciplina desarticulou o núcleo de lideranças de uma organização criminosa responsável pelo chamado Tribunal do Crime. Entre os presos na capital nesta terça-feira está um dos integrantes do núcleo do PCC, conhecido como Revoltado. Segundo a polícia, ele atuava principalmente na zona sul da cidade, mas devido à forte atuação do DRACO, decidiu mudar de região em Teresina. E mesmo assim, foi preso. Inclusive foi o alvo que a gente foi dar cumprimento a essa prisão. Ele entrou na facção aqui na zona sul, mas segundo ele, em razão dessas operações coordenadas pelo DRACO, ele fugiu para a região sudeste, já vinha sendo monitorado há aproximadamente oito meses. Só para você ter uma ideia, o vulgo dele é revoltado. Eu acredito que ele está revoltado nesse momento, depois da prisão, aqui no contexto dessa operação. Os mandados foram cumpridos em 13 cidades do Piauí. Teresina, Floriano, São Raimundo Nonato, Piracuruca, Água Branca, Campo Maior, Canto do Buriti, Picos, Altos, Regeneração, Itaueira, Brejo do Piauí e Colônia do Gurgueia. São Raimundo Nonato, a região também de Canto do Buriti, que, inclusive, essas duas cidades já receberam operações do departamento. Nós temos alvos também sendo cumpridos na região de Floriana. Vocês têm acompanhado o trabalho que vem sendo desenvolvido lá na região de Floriana. É um esforço concentrado que foi instituído pela Secretaria de Segurança Pública, que é coordenado, inclusive, pela Superintendência de Operações Integradas. A gente vem fazendo monitoramento. Inclusive, esse indivíduo já tinha sido identificado anteriormente. conseguimos ratificar a participação dele no contexto desse esforço concentrado. Então, realmente, três cidades importantes para o Piauí, que também estão sendo alvos de operação no contexto dessa investigação que desarticula esse núcleo conhecido como disciplina. Portanto, Joelson, a polícia tirando de circulação pessoas que se destacam, que se destacavam dentro desse sistema do Tribunal do Crime, responsável por torturas e até execuções. Não só a integrantes rivais, ou seja, integrantes de organização criminosa oposta, mas também de integrantes do mesmo grupo. A gente trouxe aí na matéria uma parcial do trabalho da polícia dentro da Draco 165, aqui em Teresina e também no interior, onde, pelo menos até pela manhã, três prisões aqui na capital. Mas para a gente agora ter um balanço dessa operação, que estava ainda em andamento no decorrer da manhã, nós vamos conversar agora com o delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco, para atualizar a gente sobre as prisões. Delegado, boa tarde para o senhor. Já tem um resultado final da operação realizada no interior? Boa tarde, Naja, Joelson e todos os telespectadores. Realmente uma ação muito exitosa. É importante a gente contextualizar, que é uma investigação e uma operação da Polícia Civil, coordenada, é claro, pelo Draco, que é a unidade responsável por atuar no combate às facções criminosas. Mas tivemos participação de várias unidades, da Polícia Civil do interior do estado, e também da FEISP, inteligência aqui em Teresina, além dessa importância do Poder Judiciário do Ministério Público. E atualizando os dados, das 30 prisões, nós conseguimos efetuar a prisão de 23 membros dessa organização criminosa. Claro que a gente vai diligenciar ainda para conseguir a prisão do restante. E conseguimos apreender armas de fogo, até então pelo menos três armas foram apreendidas, uma quantidade considerável de entorpecente em algumas dessas cidades. Então, realmente, isso demonstra a grandeza e a importância dessa operação, retirando de circulação membros de facções criminosas com atuação além da cidade de Teresina. A gente destacou ali na matéria algumas regiões aqui no estado, cidades como, por exemplo, São Raimundo Nonato, inclusive que tem, a gente já pode dizer, uma forte atuação dessas organizações criminosas e que são hoje também alvo de atenção especial da polícia? Pois é, a gente observou alguns focos dessas organizações em algumas outras cidades. A gente já vem monitorando, esse trabalho não iniciou agora, pelo contrário, só essa investigação, nós já temos um período de mais de oito meses que a gente vem acompanhando esses indivíduos. E, claro, para uma estratégia de investigação, nós decidimos deflagrar apenas na manhã de hoje. Até atendendo a diretriz também do delegado-geral e do secretário de intensificar ainda mais esse trabalho em outras regiões, além da grande Teresina. Nós temos, inclusive, um esforço concentrado que está acontecendo na cidade de Floriano, esse que está sendo coordenado pela Superintendência de Operação Integrada. E o nosso objetivo, realmente, na Ajoel, se todos os telespectadores, é intensificar esse trabalho de combate às facções criminosas, onde a gente identificar um eventual foco, seja aqui em Teresina ou no interior do Estado. Por que o foco específico no Tribunal do Crime? A polícia já vem demonstrando um trabalho extenso, intenso, inclusive, em todas as partes que compõem a organização. E agora, nessa operação, o foco Tribunal do Crime. Por quê? Estratégia de investigação. O nosso objetivo, realmente, é desestruturar a pirâmide como um todo. Então, por uma estratégia de investigação, às vezes, a gente foca em um determinado núcleo ou conselho, numa operação específica, e, às vezes, a gente faz a opção por desarticular a base piramidal. Recentemente, deflagramos importantes operações aqui em Teresina, até com esse foco de desarticular esses núcleos da disciplina com atuação aqui na capital. Mas, dentro dessa estrutura piramidal, nós temos também, identificamos, inclusive, esse conselho, que é conhecido como disciplina, com atuação no interior do Estado. Então, mais uma ação importante, e volto a ressaltar. O nosso foco é, realmente, a estrutura piramidal dessas organizações criminosas. Mas, por estratégia, às vezes, a gente faz uma opção de focar apenas em um determinado núcleo, exemplo, dessa operação deflagrada na manhã de hoje. Tá certo. Delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco, muito obrigada pelas informações. Atualizando aqui, em relação ao resultado dessa operação, deflagrada na manhã desta terça-feira, 23 prisões em Teresina e nas outras 12 cidades, onde a Draco 165, a operação disciplina, foi deflagrada hoje, Joels. Inclusive, nós mostramos na matéria um indivíduo que foi preso aqui em Teresina, conhecido como revoltado. Ele foi batizado na zona sul de Teresina, mas devido à forte atuação do Draco e das outras polícias, nessas operações que a gente vem mostrando quase que diariamente, semanalmente, ele tentou driblar a polícia migrando para uma outra região da cidade, a zona sudeste. Mas não adianta. Seja em outra região de Teresina ou em outra cidade do estado, o Draco está atento e as operações continuam acontecendo. É uma excelente observação. Não importa se vai mudar de cidade, se vai mudar de estado, se vai para outro país, a cada vez mais o trabalho inteligente e integrado vai fazer com que essas pessoas sejam perseguidas e presas. Muito obrigado, Nájila, pelas informações. E não é de tribunal que essa turma entende? Agora vai para a cadeia. É para o tribunal que, de fato, tem autoridade ou precisa ter autoridade do Brasil, que é o do nosso judiciário brasileiro. Não é correto, não é razoável que essas facções estejam ocupando espaços e montando tribunais para dizer quem vive e quem tem que morrer. Isso é um absurdo, de fato. E nós estamos falando aí de superorganizações? Não. São coisas que afetam o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Não é coisa de outro mundo, não é um lugar distante, não são pessoas sentadas em tronos. Não. São pessoas que todos os dias estão nos bairros, estão nas ruas, estão afetando o dia a dia, no cotidiano de idosos, de adolescentes, de jovens, de trabalhadores, de todo mundo.